A empresa está com dificuldade para trocar de volta Mas ainda assim, é só uma questão de tempo Então eu estava aqui pensando no que dava para fazer agora A empresa está com dificuldade para fazer agora Atenção do seu parceiro! O que você quer fazer? O que você quer fazer? Tchaaahha! Tchaaahha! Ficou-te! Ficou-te! Tchaaahha! R-O-O-O-O! Ficou-te! Ficou-te! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.